Com 120 profissionais ausentes do trabalho, 45 por infecção de Covid-19 e nestes 120, com a maioria deles sendo enfermeiros, o Hospital de Santarém está numa fase, poderemos dizer, de apuros. O último ponto, digamos, relevante que sai é o aviso para que não se possa receber ninguém que precise de anestesistas, houve sete anestesistas que foram postos, aliás, oito anestesistas que estão fora de serviço, um por infecção, sete por contacto próximo, mas a maioria dos profissionais que estão afastados do serviço são enfermeiros. Temos connosco a representante do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, Helena Jorge, são números preocupantes para um hospital como Santarém? São números preocupantes como todos os outros números que nós estamos a ver neste momento na comunidade, porque é um bocado um reflexo do que se passa em todo o lado. Aqui é particularmente, é uma situação muito difícil porque é um hospital que tem doentes e é um hospital que existe realmente muitas pessoas, existem muitos profissionais. O que acontece é que a repercussão é muito difícil, mesmo na prestação de cuidados, porque a diminuição do número de pessoas por equipas é muito elevada. Esta história que aconteceu agora de se terem que desviar, nomeadamente os doentes, as grávidas para os hospitais de referência, é natural pela falta de anestesistas? É natural e dentro desta medida, como outros que o Conselho de Administração terá que tomar para controlar realmente o surto aqui dentro do Hospital de Santarém, era, além dos que deveria ter tomado durante o verão e que não foram realmente de acordo com o que os profissionais alertaram, inclusive, neste momento terá que testar, testar profissionais e testar doentes e testar para se saber exatamente todas as cadeias de infecção aqui dentro. Helena Jorge, muito obrigado. A boa notícia no meio disto tudo é que na maternidade não há qualquer pessoa e qualquer situação de infecção, isso é de facto uma boa notícia, mas a maternidade está a desviar a urgência pediátrica, está a desviar as grávidas para os hospitais de Vila Franca de Xira e do Médio Tejo, nomeadamente em Abrantes. São dias difíceis para este hospital, com 120 profissionais ausentes, alguns a cumprir tempo de isolamento profilático e que começarão a regressar já durante a próxima semana. Mas há aqui um pormenor, hoje foram feitos testes em todo o pessoal ligado ao bloco e se tudo correr bem, podem também os sete profissionais médicos anestesistas voltar ao serviço e aí reconquistar-se alguma normalidade para este hospital na capital do Ribatejo.